O Ministério da Saúde anunciou na manhã desta terça-feira a oferta de vacinas contra hepatite A em todos os postos de saúde do país. A intenção é imunizar cerca de 95% das crianças de 1 a 2 anos incompletos em 12 meses. O secretário em Vigilância da Saúde afirmou que a vacinação é importante e que apenas uma dose é o suficiente para proteger as pessoas do vírus que causa a doença pelo resto da vida. Mais informações a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto